Dois, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado, solicito sua subscrição pelos senhores deputados e deputadas. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação. A presidência comunica que está aberta até o dia 14 de 10 de 2019 o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis números 1.125, 1.126 e 1.127-2019, que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, respectivamente. Nós já temos lido isso já por mais de três reuniões, para dizer que não vai haver prorrogação, porque muitas vezes há... Tem prazo de emendamento, presidente? Tem. Está ocorrendo prazo de emendamento? Já acabou. Não, só até o dia 14, acabou aquele outro. O outro encerrou hoje, do TCE. Você quer que fala aqui? Não. Crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado, e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, respectivamente. Pois é, até dia 14. Está? É porque eles estão, assim, querendo ganhar tempo. Assim, nós estamos próximos do ano para não prorrogar prazo. Então, por isso que a gente está chamando a atenção. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o PLC nº 23, barra 2019, e o PL nº 1022, 2019. É por falta de pressupostos regimentais sobre a mesa. Passa-se a segunda fase. Discussão e votação de proposições de dispensa apreciação do plenário. Aqui há um requerimento nº 2.947, barra 2019, turno único, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda e ao Governador do Estado, pedido de providências para revisão da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, utilizado pela Secretaria da Fazenda, considerando-se a desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados para definição do imposto incidente sobre bases de cálculos similares. O autor é o deputado Bruno Engel. Nós vamos colocar em votação o requerimento... Senhor presidente, é um requerimento complexo, quer dizer, eu acho que se a gente fizer um requerimento desse tipo, pedindo a Secretaria para... Eu votaria, eu tenho que votar agora, é complexo o que ele propõe aí. Eu não sei se sou favorável, se sou contra, eu acho que um pedido à Secretaria, ou nós corremos risco de vulgarizar os pedidos, pede qualquer coisa e também, ao vulgarizar, ninguém tem que fazer nada, ou então vamos fundamentar, discutir. Eu não sei exatamente esse pedido, o que é que é. Existe uma discussão muito intensa sobre isso, muito intensa, inclusive sobre os regimes especial de tributação, sobre isso, sobre isso. Eu acho até que vale a pena a audiência pública, uma conversa mais profunda sobre isso. Agora, assim, na leitura aqui, exatamente o que é que nós estamos pedindo? Eu não sei se sou favor, se eu sou contrário. A justificação é a opinião dele, eu quero ser de opinião minha. A minha opinião é sobre o texto, não é sobre a justificativa. Eu vou ler aqui, mas eu acho aconselhável, ao adiar, ou então solicitar do solicitante, quer dizer, do deputado Bruno Engler, uma fundamentação mais, vamos dizer assim, consistente. Eu tendo até a ser favorável. Eu gostaria de ler aqui, não é, porque ele achou que a base de cálculo está fornecendo um preço muito caro, etc. Qual base de cálculo? Pois é, mas aqui ele justifica... É do... Eu gostaria só de ler o que ele disse aqui na justificação. Muitas vezes a gente não lê. E, lógico, um requerimento dessa natureza deveria ser bem fundamentado no aspecto técnico do conhecimento, dessa fixação aí, não sei quais são os parâmetros, mas vamos aqui. Justificação ou fundamentação, que é o nome mais adequado, diante da ausência de proporcionalidade entre os parâmetros utilizados. Eu acho que parece que deu na mesma. Como base de cálculo do IPVA, é necessária a revisão da tabela utilizada pela Fazenda Estadual, tendo em vista que os veículos similares são onerados de maneira desigual. Em muitas situações, itens e acessórios que equipam o veículo são levados em conta na definição do IPVA, fazendo com que um veículo um pouco mais caro no mercado sofra com a tributação bem superior à de um veículo um pouco mais barato. Afim de corrigir essa distorção tributária, conto com o apoio dos pares para aprovação desse requerimento. Eu gostaria da atenção também, porque você pediu para... Eu pedi, pedi. Então vamos lá. Obrigado. Então vamos. Obrigado. Diante da ausência de proporcionalidade entre os parâmetros utilizados como base de cálculo do IPVA, é necessária a revisão da tabela utilizada pela Fazenda Estadual, tendo em vista que veículos similares são onerados de maneira desigual. Em muitas situações, itens e acessórios que equipam o veículo são levados em conta na definição do IPVA, fazendo com que um veículo um pouco mais caro no mercado sofra uma tributação bem superior à de um veículo um pouco mais barato. Afim de corrigir essa ou essa distorção tributária, conto com o apoio dos pares para aprovação deste requerimento. Eu sugeria ao deputado Vigilio Marans, se vocês acharem por bem, a gente solicitar, não sei como, porque ele não sei se tem condições de fazer uma fundamentação detalhada. Eu sou favorável. Então fica com a palavra ao deputado Vigilio Marans. Eu, senhor presidente, eu voto favoravelmente. Existe um assunto que é muito polêmico, que trata exatamente disso, não sei se a intenção do deputado Bruno Engler, é que a questão mais relevante nesse ponto é a questão das frotas e não frotas. É isso que o preocupa? Nós temos aqui, por exemplo, um regime especial de tributação que se refere à empresa localiza do Matar, que hoje está no governo federal. É isso que ele quer rever? Então, pedido de uma revisão, eu sou favorável, porque, como é um pedido muito profundo, muito amplo, e aqui a gente já está de imediato dizendo que nós somos favoráveis a uma revisão. Ou seja, eu sou favorável, gostaria, inclusive, que tivesse essa revisão. Vou ficar atento na maneira com que isso vai ser tratado. Acho que essa questão da localiza é uma questão relevante para o Estado, é um tratamento diferenciado, é um ret importante, tanto no sentido de atrair a empresa para cá, como no sentido de conceder benefícios. E tem outras, eu citei a empresa, porque é o caso que é o caso conhecido. Mas o pedido de uma revisão, com o acompanhamento da nossa comissão, eu sou inteiramente favorável e faço questão de acompanhar. Certamente, eu gostaria de fazer, nessa discussão, em alguma consideração, gostaria de fazer perguntando a você que é, que conhece bem, como a deputada Laura, o deputado Fernando, eu não conheço, mas talvez teria que fazer uma comparação com outros Estados, alguma coisa da União, da Lei Federal, que deve controlar isso, não sei como é. Com certeza, presidente. Então, isso teria que ser uma discussão realmente mais ampla, é uma discussão integrada, de comparativa. Isso, por isso eu sou favorável, na revisão eu sou favorável. Pois não, com a palavra do deputado Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu queria só deixar claro que eu tenho um posicionamento de sempre votar a favor aos pedidos de providência, por acreditar que esses pedidos, independente do mérito da solicitação, eles vão poder ser melhor avaliados e respondidos pelo Executivo, que detém mais informações, informações apuradas sobre cada questão. Então, só para deixar claro que pedidos de providência eu voto sempre a favor, no intuito de possibilitar que essas solicitações cheguem ao Executivo e que, com as informações mais detalhadas e apuradas que eles tenham, eles possam dar a resposta. Não necessariamente que eu esteja de acordo ou não com o mérito da solicitação de providências. Mais alguma coisa? Não, eu sou favorável. Eu só extrarei porque aqui já pede providência para fazer a revisão. Já parte do princípio que o que está aí está errado. Mas como é uma revisão, eu não sei, nem se é para cortar benefício de alguma empresa, se é para estender a outras, porque eu sei que tem outros frotistas de outras áreas, de outras aquisições robustas que gostariam também de ter o mesmo benefício. ou seja, o pedido da análise geral do assunto, eu creio que é inteiramente oportuno. Isso. Como é um tema muito complexo, e por isso que eu assustei aqui. A palavra revisão não está bem colocada. Eu assustei. Eu assustei, mas eu sou favorável. Eu sou favorável. Mesmo diante da dimensão do assunto e da profundidade do assunto, eu sou inteiramente favorável e voto a favor. E faço questão que a nossa comissão acompanhe essa revisão. Então, diante... Faço um acompanhamento pormenorizado dessa revisão que deve ocorrer. Portanto, então, nós vamos colocar em votação o requerimento. Os senhores deputados e a deputada Laura Serrana, conjuntamente, estejam de acordo com o pedido do requerimento. Permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Esse requerimento nós vamos ler aqui. Serentíssimo Presidente da Comissão de Fiscalização, que o deputado que subscreve, requer vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, regimento interno, seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providências para nomeação dos candidatos aprovados no concurso público da Ematerno, sendo que o atual quadro de funcionários é insuficiente para atender as demandas do Estado. Quem solicita é o deputado Braulio Brás. É aquela mesma história. Ele está pedindo aqui, eu vou ler de novo, às vezes, às vezes alguém não prestou atenção. O deputado que subscreve, deputado Braulio Brás, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado, pedido de providências para nomeação dos candidatos aprovados no concurso público da Emater, sendo que o atual quadro de funcionários é insuficiente para atender as demandas do Estado. Tem aqui a fundamentação, é apenas um pedido, você vê aquela mesma história que você colocou. Como é que vai? Está certo, estou pedindo providências de um modo geral, mas isso aí a gente coloca em votação e encaminha e muitas vezes não tem nem a resposta, porque, às vezes, o governo tem uma resposta muito longa para apresentar as dificuldades. Ele vai argumentar naturalmente o período de prudencial que o Estado está passando, mas o pedido, como ele não estabelece prazo, eu sou favorável, eu estive na Emater recentemente, tem um trabalho fantástico ali da Emater, eles realmente perderam os servidores, precisam de ampliar. Existe aqui, inclusive, tramitando um projeto, presidente, eu, se me lembro, acho que a vossa excelência até me atribuiu a relatoria, que trata, alguém pode me ajudar aqui da assessoria? Eu não estudei o projeto ainda, mas a vossa excelência me atribuiu a relatoria de um projeto da Emater. Em função disso, eu fiz uma visita ao órgão, conversei com a sua direção, com a presidenta, com o período histórico, os trabalhos em andamento, e daí porque até, ainda não apresentei o relatório, mas talvez até isso faça parte até das considerações a respeito do tema, que é o tema Emater tem que ser tratado com profundidade, com seriedade, com parceria, e evidentemente que esse pedido é necessário, eu estive lá, e a oportunidade e a possibilidade legal de sua realização é que é a questão que se coloca. Então, eu acho que vale a pena aprovar o requerimento e depois, na sua aplicação, levar em conta esses parâmetros que são importantes, sobretudo os parâmetros legais. Então, nós vamos colocar em votação o requerimento. Os senhores deputados e a deputada Laura Serrano, que se encontram presentes, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Mais uma vez, presidente. Quer declarar a vota? Para declarar ação de voto, presidente, só para ratificar o que eu disse anteriormente, não necessariamente concordo com o mérito, até porque a gente sabe que nós ultrapassamos não só os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao percentual de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida, mas já chegamos a ultrapassar, inclusive, os limites máximos. Então, a situação hoje no Estado é crítica e queria deixar clara essa observação em relação ao aumento de gastos com o pessoal no Estado hoje. Presidente, mais uma correção. Peço desculpas aqui. Eu cometi um erro aqui. Mereço a compreensão que o tempo me permite. Eu troquei a matéria por IPAMIG. Tudo que eu falei foi da IPAMIG. Vossa Excelência me atribuiu a relatoria da IPAMIG. Eu estive na IPAMIG. Vi a falta de pessoal da IPAMIG. E aqui foi um lapso aqui que a nossa querida doutora Débora já me cutucou aqui e já me fez corrigir. Então, como sempre, eu sou meio enfático aqui nas discussões. Todos conhecem. Quando recebo, procuro ler, conhecer, visitar o órgão. E quando eu erro também, eu faço questão de me desculpar. Eu fiz essa confusão aqui. É um equívoco. Deputado Fernando. Eu confundi a matéria com a IPAMIG. Mas, de qualquer maneira, eu continuo aprovando e apoiando as preocupações do novo deputado Braulio. Se o requerimento fosse feito em nome da IPAMIG, eu acho que as coisas mais ou menos estão semelhantes. Então, você não errou tanto, não. Não teve erro. Eu equívoco. Mas a situação do Estado é essa. Está no limite. E pedir agora, contra nomeação, nomeação é complicado. Mas vamos lá. O Estado vai se explicar. Portanto, então, agora... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões. Olha aqui, eu queria alertar, porque tem um probleminha aqui hoje, nós precisamos ficar mais tempo aqui na Assembleia, porque nós estamos convocando os membros para as próximas reuniões extraordinárias a ser realizada hoje, às 15h45 e às 16h, com a finalidade de apreciar o PLC nº 23, 2019. Determina a lavaratura da ata, encerra os trabalhos, agradece a presença dos senhores deputados e de todos aqui presentes, da consultoria, também da assessoria e do público presente. Muito obrigado.